Oi, cara de boi! Vocês já estão acostumados a ver aqueles mágicos, aqueles cientistas no filme fazendo Puff, cabum, e as coisas saírem em fumacinha, e o mudar de cor? Mas o filme é uma coisa, né? Na vida real, é outra história. Outra história, nada! No vídeo de hoje, você vai ver que você também vai poder fazer experimentos científicos muito, 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 muito fácil na sua casa. E você vai ficar de cara assim, ó. E vamos nessa! Esse primeiro experimento que eu vou mostrar pra vocês é tipo uma explosão de arco-íris. Praticamente que literalmente. Você já vai entender, você vai pegar M&Ms, isso, M&Ms, esse de comer. Vai colocar dentro de uma vasilha de um prato, de alguma coisa que seja redonda ou quadrada, e vai jogar água gelada dentro. A água tem que cobrir mais ou menos metade dos M&Ms, entendeu? E aí é só você sentar e esperar e ver a mágica acontecer. A cor vai se dissolver todinha e ele vai começar a ir em direção ao centro. Gente, é uma loucura! Eu fiz várias tentativas aqui, ó, e se eu não coloquei tanta água, aí eu vi que o M&Ms ele foi só até a metade, porque a minha vasilhinha, ela é mais oquinha, mais altinha no meio. E aí quando ele chegou no limite dele, assim, eu fui lá e coloquei um outro M&Ms no meio, peguei um pouquinho de água, dei uma misturada. Nossa, eu fiz esse experimento, sério mesmo, umas 5 ou 6 vezes, porque, mano, é viciante você ver a corzinha indo pro meio assim, sempre no meio. Não é tão rápido, claro que eu tenho que falar que tá acelerado aqui, mas é muito legal, gente! Depois você fica tipo... Ó, eu tentei fazer esse também, de arco-íris, de espiral. Aí você vai fazer da forma que você quiser, vai usar a sua criatividade, sua imaginação. Se vocês fizerem em casa, tirem foto, postam no Instagram e me marquem. Aí eu vou ver, eu vou curtir, vou comentar, porque eu tô louca pra ver vocês fazendo tudo bem! Esse é bem legal também, você vai precisar de um papel toalha, aí você vai dobrar ele de uma forma que ele vire tipo uma cordinha, sabe? Então você vai dobrou, 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 dobrando, pra ele ficar mais ou menos assim, ó. Quando ele ficar assim, você vai pegar 3 copos d'água e vai encher 2, os 2 na lateral e vai deixar o do meio vazio. Eu tô colocando uma tinta comestível ali, só pra dar uma corzinha pra vocês verem certinho, ficar bonitinho e vocês verem as cores se misturando. Então em um eu coloquei amarelo, no outro eu coloquei azul, porque a ideia é que quando eles se misturem, o do meio fique verde. Fica legal também se você fizer, por exemplo, azul e vermelho, aí o do meio fica roxo. Deu pra entender? Então é isso aí. Uma pausa antes pra vocês verem que lindo que fica a tinta quando você coloca na água. Viram? Agora eu vou misturar tudo. Aí o papelzinho, você vai dobrar ele como se fosse um M, vai colocar uma pontinha no copo da direita, uma pontinha no copo da esquerda e vai ver a mágica acontecendo. A água vai ser sugada pelo guardanapo direto para o copo do meio. E aí a hora que você menos esperar, vai ter um montão de água no copo do meio que estava vazio antes. E ficou verde! Essa é outra que eu fiquei duvidando também. E você vai precisar de um potinho, eu tô usando o mesmo que eu usei nos M&M's lá. Vai colocar um pouco de leite e você vai colocar corantes diversos, assim, eu tô colocando todas as cores que eu tenho. Então ficou verde, vermelho, rosa, só pra vocês verem. E aí você vai pegar um cotonete e vai encharcar ele de detergente, isso, esse detergente de lavar a louça. E aí você vai lá, chegar no seu potinho, que as tintas estão lá todas quietinhas aí. E ele vai tudo pro lado! E ele foi como uma estrelinha! Desculpa, gente, não aguentei. Olha, esse é o som que eu fiz na hora. Só pra vocês verem a minha empolgação, de verdade, gente. Eu acho que de todos os vídeos que eu já fiz na minha vida no canal, esse foi o que eu mais me diverti, porque eu ficava tipo, oh, meu Deus, oh, meu Deus! Ah, eu parecia um bebezão. E aí eu fui brincando, né? Vocês sabem do que eu sou, né? Fui pegando num canto, fui pegando no outro, fui vendo as cores e se misturando. Um beijo! Tchau!